Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, que nos assiste, nos ouve, nosso muito boa tarde. Gostaria de iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui e também iniciar a nossa fala pedindo desculpas aos moradores lá da rua Clóvis da Silva Gomes, no Parque Viaduto. Essa rua eu tenho falado aqui, acho que eu já falei na tribuna aqui, hoje, salvo engano, é a 16ª sessão ordinária nossa, e eu falei em pelo menos umas seis. Esse pessoal vive literalmente num poço de lama. São ruas ao redor, asfaltadas, mas essa rua, toda vez que chove, é um problema. Toda vez ela descarrega barro para a rua Bernardino de Campos, toda vez... Enfim, e N desculpas. Desculpa aos meus amigos, o Hélio, o Elton, o Zé Carlos, o Edmur, o Éder, enfim, daquela rua em específico, porque sempre há uma desculpa disso, uma desculpa daquilo, fulano digital que tem que fazer. Enfim, e a rua continua um caos. Pelo amor de Deus, senhor prefeito, senhor secretário, empreiteiro, vamos cuidar dessa rua Clóvis da Silva Gomes, porque toda vez que chove é o grande problema daquela região do Parque Viaduto. Assim como no Jardim Ferraz, e aqui já fica o meu pedido para levar lá um caminhão de terra. na rua Nelson Mortari, porque lá nós temos um grande problema, no Jardim Ferraz, nós sabemos, nós estamos esperando a hora das máquinas irem lá, cumprirem com o cronograma do PAC, mas enquanto não chega, vamos lá dar uma atenção para esse povo que também vivem ilhados, ilhados ao redor, cheio de ruas de asfalto, e eles também lá no Jardim Ferraz vivem num poço de lama. Gostaria da atenção da Secretaria de Obras, enfim, do DAE, Forte Pava, enfim, quem for para que essas duas regiões aí fossem olhadas com muito carinho. Também gostaria aqui aproveitar para que a gente pudesse dar uma satisfação à população lá do Meridota que nos procurou e tem tido, encontrado, problema aí de acesso aos pagamentos de conta, enfim, através da lotérica que existe naquela região. Então, nós absorvemos aí a fala da população, conversaremos com quem de direito para que eventualmente a população tenha lá o seu acesso e o seu direito garantido à atendibilidade lá no local. Pode ficar tranquilo, nós vamos tratar isso aí. Eu também gostaria de parabenizar a Comissão de Saúde, a doutora Thelma, e o trabalho que tem sido feito, dizer que a nossa contribuição também foi dada ao senhor prefeito. Nós levamos a ele o projeto que nós tínhamos do programa de saúde à gestante e da criança recém-nascida, e agora nós estamos aguardando, ansiosos, algum programa nesse sentido. O programa está lá, o projeto está lá, e nós esperamos algum retorno nesse sentido. Eu também gostaria de dizer aqui que nós finalizamos, na semana passada, a semana de combate à exploração sexual infantil, e como ação concreta dessa semana, esse vereador foi atrás de um especialista no assunto, e no dia 4 de agosto seremos brindados com a vinda de um especialista nesse assunto, que poderá orientar todos aqueles que lidam diariamente com crianças e adolescentes, para que a gente possa perceber nos atos, nas ações dessa criança, se algo existe, para que ela não carregue eventual problema para a sua, enfim, vida toda. Então, no dia 4 de agosto, todos serão convidados para essa finalidade. Eu gostaria também de aproveitar aqui, e também falar... Alguns dias eu vi um edital de licitação de aparelhos telefônicos, com fio e sem fio. Salvo engano, são mais de mil aparelhos telefônicos na licitação. É importante, eu acho que nós temos que ter equipamentos de primeiro. No entanto, hoje, nós temos algumas tecnologias que podem ser trabalhadas através da própria rede, da internet, da internet, enfim, VoIP, existem ferramentas nesse sentido. E nós precisamos ainda entender se os aparelhos telefônicos tradicionais, numa fase como essa, são os mais viáveis. Se falasse que estavam comprando mil headsets, cara, ótimo. Por quê? Eu tenho certeza que as ligações vão sair através de VoIP, do computador, nós só vamos ter o headset para conversar, para ouvir. Então, precisa, além de trabalhar os equipamentos, ver se a tecnologia utilizada é a mais apropriada, e se não é possível algum tipo de alteração, no sentido até de reduzir as contas telefônicas, de aproveitar os investimentos de internet, para que as ligações também saiam por esse canal. Então, nós já fizemos alguns requerimentos, vamos estudar isso e vamos contribuir com aquilo que a gente tem de conhecimento nesse sentido. E eu gostaria também de aproveitar aqui a nossa fala. Nesse final de semana, houve uma matéria no jornal em que falava do ISS. O ISS e o ajuste na legislação, de maneira que as empresas não tenham benefícios com esse imposto e não passam e contribuam com menos de 2% ao município. Está correto, senhor prefeito? Existe uma lei federal nesse sentido. Nós temos que cumprir a regra, salvo engano, a partir de 1º de janeiro, de fato, isso tem que ocorrer. Em todo o Brasil, isso aumenta a competitividade dos municípios em atrair empresas, porque nós sabemos que algumas prefeituras peitam a situação e dão isenção de ISS ou até uma alíquota menor a algumas empresas, principalmente quando, e nós estamos falando aqui, de prestadoras de serviço. Então, isso é muito importante, aumenta a chance de Bauru atrair algumas empresas. No entanto, nós temos outras preocupações. Preocupação. Nós temos área suficiente para trazer empresas para Bauru? Nós precisamos voltar à questão da limítrofe do município. Nós precisamos ter empresa. E essa é uma preocupação muito grande. Nós andamos na rua e, a cada dia, nós vemos que aumenta as pessoas desesperadas em conseguir o emprego. Então, nós temos que atrair a empresa. Então, é importante que se cumpra a legislação federal, mas também é importante que nós tenhamos condições de abarcar empregabilidade ao nosso povo aqui em Bauru. E outra coisa que nos preocupa em relação a isso é que, através do ISS, nós tínhamos alguns incentivos para o esporte. 5% do ISS poderia ser direcionado a alguma entidade desportiva. E como fica isso? Como fica essa contribuição? Como fica o esporte bauruense com a aplicação dessa lei federal? Será, senhor prefeito? E agora, peço aqui que olhe para isso, que nós não temos que tomar uma ação no sentido de que todo esse dinheiro que entrava através dos benefícios direcionados pela empresa não podem ser direcionados ao Fundo Municipal de Esporte para que sejam utilizados pelas entidades e associações que hoje trabalham incansavelmente, juntamente com a Secretaria de Esporte, as categorias de esportes no município? Alguma ação concreta nesse sentido é preciso fazer, simplesmente além de colocar a legislação federal em aplicação no município. Nosso muito obrigado. Uma boa tarde a todos.